Hora do nosso quadro Saúde em Pauta e hoje vamos abordar um tema muito importante para o bem-estar, a importância da água filtrada para a saúde, a escolha de um purificador e a manutenção desses equipamentos. A água é essencial para a vida e fundamental para manter diversas funções no nosso corpo. Aqui na PHF Filtros em Rio do Sul, eles são especialistas no assunto. Revenda autorizada dos Purificadores Europa, a empresa foi pioneira na região e atua há quase 30 anos no mercado. Por isso, conhece muito bem os benefícios para a saúde de consumir água filtrada. Comecei em 1995, estou até hoje, e eu comecei a gostar de vender filtro Europa porque estou ajudando as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. De que forma? Tomando água de boa qualidade. Então, retirando o cloro, surfando da água, com isso a pessoa vai ter uma qualidade de vida. Essa água vai ajudar em várias funções do nosso corpo. Então, se eu tenho dificuldade de ir no banheiro, é porque está faltando água, consumir água para poder fazer o rim, poder fazer a limpeza das células. Vai estar hidratando o corpo, vai estar hidratando a memória, porque os nossos neurônios precisam de água para poder fazer a sinapse. Se não tiver água de boa qualidade, eles não conseguem fazer essa sinapse. E na hora de escolher o purificador ideal, é preciso levar alguns fatores em consideração. A primeira coisa que é interessante é olhar que tipo de água você vai estar tomando. O que você deseja quando você quer uma água de boa qualidade. Então, você vai escolher um filtro. Se for água da caserna, você vai pegar um filtro que vai tirar o cloro da água, o sulfato de alumínio. Se você usar de água de poço, água de fonte, nós temos um modelo que é com fibra oca, que vai conseguir reter germes e bactérias da água. Principalmente no verão, uma água gelada cai muito bem, não é mesmo? A Europa conta com o purificador de água residencial que mais gela no Brasil. A tecnologia é um diferencial possível através da filtragem por meio de compressor. Existem modelos de filtros que usam placa eletrônica. Todos os nossos sistemas da Europa, ela produz com um compressor. O compressor vai estar gelando uma média de 3 litros por hora. A placa eletrônica, ela consegue gelar somente 200 ml de água por hora. Então, essa é a diferença de compressor para a placa eletrônica. O tamanho não interfere. A diferença está, você quer para água gelada ou água natural. Então, o tamanho não interfere. A qualidade da filtragem é tudo igual. É com carbono ativado, minerais que é lá dentro, que é usado. E também, para o modelo para água de poço ou de fonte, é uma fibra oca, que é uma tecnologia da NASA, que consegue reter germes e bactérias dentro da água. Aqui na PHF Filtros, o seu Pedro oferece assistência técnica e instalação completa. Os purificadores modulares garantem um ambiente com design moderno. Você pode esconder o gabinete de refrigeração em uma parte e deixar só a parte da frente, que já tem 13 centímetros de profundidade. Fica próximo, bonito, apresentável e a pessoa vai ter água em três temperaturas. Sendo de bancada ou saindo da parede, eu consigo fazer a instalação. Então, a pessoa me chamando, eu vou lá no local, eu olho e já identifico como pode ser instalado esse aparelho. E eu consigo fazer furo no granito, que são poucas pessoas que fazem isso, exceto os graniteiros, mas eu sou um vendedor. E eu consigo fazer o furo e ir fazendo a instalação desses filtros. Porque, no caso, a gente vai dar a instalação para o cliente, assistência técnica. Porque o que acontece é que algumas empresas, lojas, vendem um aparelho, mas não dão assistência. E aqui eles sabem que eles vão ter assistência técnica. Bom, que a água é essencial para a nossa vida, todo mundo sabe. Mas já que estamos falando sobre saúde, você sabia que os purificadores ainda podem ajudar na saúde financeira? Ele vai te fornecer 3 mil litros d'água. 3 mil litros dividido por 20, que é equivalente a uma bombona d'água, é equivalente a 150 bombonas d'água. 150 bombonas d'água, você compra num prazo de um ano, um ano e pouquinho, são R$ 1.500,00 por baixo. Estou usando a R$ 10,00, mas está muito mais. Então, por baixo, você vai ter um resultado muito bom. Uma economia no bolso, isso que é importante hoje, no dia de hoje, a gente saber economizar. Então, essa é a lunda das vantagens. Então, essa é a lunda das vantagens.